Fala aí, galera! Aqui é o Pedro Aquino. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas coisas básicas do After Effects, algumas ferramentas, alguns conceitos. Esse programa aqui é interessantíssimo. Esse programa te dá uma gama de possibilidades criativas sem igual. Acho que não tem outro programa tão bom quanto esse aqui. Dentro, claro, do que ele se propõe a ser. Primeiramente, vamos deixar a nossa área de trabalho igual. A minha com a sua aí de casa. Vamos aqui em Window, Workspace Standard. Se ainda não estiver igual, vem novamente em Window, Workspace Reset Standard, para ele resetar as configurações originais do After Effects. Clique em Yes. Aqui em cima a gente tem a barra de ferramentas. Aqui do lado esquerdo a gente tem o painel de projeto. Aqui a gente tem o painel da composição. Aqui embaixo a gente tem o nosso timeline. Aqui na direita os efeitos e os presets. Aqui em cima o preview, onde você pode dar play e stop no preview. E aqui em cima algumas informações como RGB, Alpha, XY, enfim. Tem o áudio também. Primeiramente a gente tem que aprender como criar um novo projeto. Como qualquer outro programa, vem aqui em File, New, New Project. Como eu mexi em algumas coisas aqui, vou colocar Don't Save. Bem, a próxima etapa é criar uma composição, porque é lá onde você vai colocar todos os efeitos, os vídeos, as fotos que você quer. Composição, Composition, New Composition. Abre essa janela, onde você vai poder renomear. Vamos colocar aqui principal. Aqui embaixo a gente tem a altura e a largura da nossa composição. E o programa fornece alguns presets. Vamos selecionar aqui o NTSCDV widescreen. Vamos supor que eu queira fazer um vídeo para DVD. Aqui embaixo tem o Frame Rate, onde você pode configurar os frames por segundo do seu vídeo. Vamos deixar em 29,927. Se você quiser mudar, também tem uns presets aqui. Certo? A duração da nossa composição. Aqui embaixo vamos colocar 15 segundos. Clique em OK. Criamos a composição. A composição já foi adicionada à nossa lista do projeto. Agora vamos aprender a importar arquivo. Vem aqui em File, Import, File. Você pode navegar pelo seu computador, importar foto, vídeo, música. Então vamos importar aqui esse Koala. Acho bonitinho. Importou. Veja você que ele também foi adicionado à nossa lista do projeto. Só que ainda não foi adicionado ao Timeline. Para isso, você tem que clicar, arrastar e soltar. Agora que ele já está no seu Timeline, você pode manipular de acordo com o seu gosto. Dando zoom out. A gente percebe que a foto está maior do que a nossa composição. Para diminuir a foto, você clica aqui em um quadradinho desse, clica e arrasta. Mas eu não quero que a proporção fique achatada. Eu aperto Shift que ele vai diminuir na proporção da foto. Vamos colocar aqui menorzinho. Vamos voltar para 50%. A foto, vamos colocar aqui do lado, mais ou menos. Bem, você está vendo que para dar zoom in e zoom out, eu tenho que vir aqui e clicar. Eu acho isso aqui uma perda de tempo. Por isso que eu sempre gosto de saber qual é o shortcut do zoom in e zoom out. No caso, o mouse tem aquele rolamento que fica entre os dois botões. Quando você rola para cima, ele dá zoom in. Quando você rola para baixo, ele dá zoom out. Assim a gente ganha uma rapidez. Segunda coisa, eu quero colocar um background aqui. A gente vem em Layer, New. Veja você que a gente pode colocar um texto, um sólido, uma luz, uma câmera, um objeto nulo. Enfim, diversas coisas que posteriormente vocês vão aprender. No caso, eu vou criar um sólido. Aqui também nós podemos renomear. Vamos colocar BG de background. Também podemos configurar a altura e a largura. Nesse caso, como eu quero o background da minha composição, eu vou clicar nesse botão Make Comp Size. Clicou, ele configura tanto a altura quanto a largura, de acordo com a nossa composição. Aqui a gente vai selecionar a nossa cor. Vamos colocar aqui. Vou colocar um laranja bem clarinho. Clique em OK. OK novamente. Veja você que o sólido ficou em cima da foto. Para você mudar isso, basta você vir aqui embaixo e jogar o layer do background embaixo do layer da foto. Certo? Então, essa ordem aqui no timeline é importantíssima. Segunda coisa, texto. Para você criar um texto, você pode tanto vir aqui no layer New Text, como você também pode vir aqui nesse ícone, que é um T. Quando você clica nesse ícone, adiciona aqui uma aba que você pode mudar a fonte, que você pode também mudar o tamanho da fonte. Depois de ter clicado no ícone T, você clica aqui na área da composição e escreve o texto que você quiser. No caso, vamos colocar aqui, koala. Clica fora do timeline. Temos o texto. Se você quiser arrastar esse texto para o lado e tentar, olha o que acontece. Por que acontece isso? Porque você não desselecionou o ícone de texto. Você precisa selecionar novamente a ferramenta de Selection Tool. Selecionou, agora sim você vai poder manipular ele. Vamos colocar aqui no meio. Segunda coisa, eu quero criar um novo sólido, mas eu vou utilizar esse sólido para criar uma linha que vem daqui da esquerda para a direita. Uma linhazinha aqui branca, por questão estética mesmo, nada demais. Vem aqui em Layer, New, Solid, novamente. Vamos colocar a cor branca. Renomear aqui para linha. Clica em OK. Vamos clicar e arrastar até ele ficar com a proporção que eu quero. Clica em Arrasta e coloca aqui debaixo da palavra. Por questão estética, só para você saber que existe essa possibilidade. Todos esses layers que eu estou criando, tanto essa linha, quanto o texto, quanto a foto, está tudo sendo adicionado no timeline. E é aqui no timeline onde você vai ter acesso às configurações mais profundas, como por exemplo, a posição, o ângulo, a opacidade. Tudo você pode manipular através aqui do timeline. Mas para isso, vamos supor, eu quero deixar essa foto aqui mais opaca. Vou botar uma opacidade. A gente vem nessa abinha aqui, esse triângulo. Clicou, Transform. Veja aqui que a gente tem acesso ao ponto de âncora, Anchor Point. Position, Scale, Rotation and Opacity. Opacidade. No caso, eu vou querer mexer na opacidade. Vamos colocar aqui, sei lá, 60%. 60%. Não, vamos colocar 70%. A gente pode mexer na rotação. Olha que bonito. A gente pode mexer no tamanho da foto. Opa! A gente pode mexer na posição XY, ou seja, ele vai aqui no eixo X e aqui no eixo Y. E o Anchor Point. O que é esse Anchor Point? Por exemplo, quando eu mexo no Scale, você está vendo que quando você diminui tudo, a foto vai para o meio e quando você aumenta, continua sendo aquele ponto de referência? Então, o Anchor Point é aquele ponto de referência. Se você mudá-lo, por exemplo, e colocar esse ponto de referência aqui embaixo, olha o que acontece. Vamos colocar aqui. Aqui, obviamente, ele está no eixo Y. Botei aqui. Quando você mexer no Scale, ele vai ter como referência aquele ponto. Assim como também a rotação. Então, vamos voltar aqui para onde a gente estava. Aqui no Timeline, a gente também tem outras configurações, como por exemplo, esse olho. Quando você desseleciona, o layer some. Está vendo? Você selecionou, ele aparece. Tem esse íconezinho aqui, que é esse círculo, que é o solo. O solo, como a própria palavra já diz, quando você clica, vai aparecer só o layer que você selecionou. Você pode selecionar outros também, como por exemplo, quero ver a foto e a minha linha. Clica em linha, vai aparecer só os dois. Quer voltar como era antes? Desseleciona, que vai aparecer tudo. Aqui tem esse cadeado que você tranca aquele layer para que ele não sofra modificações. Por exemplo, eu tenho esse background, certo? Aí eu quero mover o meu texto e sem querer eu clico no fundo e arrasto. Olha o que acontece. Eu não quero que isso aconteça. O que eu faço? Clico no cadeadinho. Quando eu tentar mexer, ele está locado. Aqui a gente tem outras opções também. Como por exemplo, Motion Blur. A gente transforma o layer em 3D. E diversas outras coisas que no decorrer dos tutoriais você vai aprender. Hoje não vai dar para mostrar tudo. Vou mostrar aqui os essenciais. Clicando nesse botão aqui, toggle switch de barra modes, você tem outras opções. Como por exemplo, o modo. No Photoshop, a gente tem isso aqui. Por exemplo, overlay é o modo como ele vai interagir com o layer, com a composição. Também, posteriormente, você vai querer utilizar isso. Mas para hoje, a gente vai manter aqui no nosso básico. Como é que a gente faz para esses objetos se movimentarem? Você vê aqui que o timeline está menor por causa dessa aba. Eu não quero essa aba. Certo? Então, clique em X. Esse espaço aqui, eu preciso desse espaço. Eu preciso ter acesso a esse espaço. Bem, vamos fazer o texto entrar aqui da esquerda para a direita. Vamos aqui em Transform, como mostrei para vocês. Você vê que as configurações aqui tem um relógio que é chamado de Stopwatch. Quando você cria, ele cria o keyframe. Então, para você fazer um movimento de uma posição para outra, você necessariamente precisa criar dois keyframes dentro daquele período de tempo. Clico aqui, posiciono onde eu quero que esteja a minha palavra. Arrasto para um segundo. Movimento novamente ele para onde eu quero. De zero para um segundo, ele vai da esquerda para a direita, de acordo com os valores do keyframe. Por exemplo, eu quero colocar essa imagem surgindo no fade-in, enquanto essa palavra entra. O que eu faço? Venho aqui em zero segundo. Koala. Vamos abrir aqui as opções. Opacidade. Stopwatch. Vamos colocar aqui zero. Vai em um segundo. 70, que no caso foi o que a gente selecionou. Mas vamos colocar 100. Então, veja você que agora, quando a palavra entra, a gente tem o fade-in da foto. Provavelmente você deve estar se perguntando como é que faz para a gente dar preview, ou seja, para ver como o vídeo está ficando. Para isso, existe o chamado Rain Preview, que você pode habilitar tanto através desse botãozinho aqui, Rain Preview, como também através da tecla zero insert, que fica aqui no keypad do lado direito embaixo, do lado direito inferior. Você também pode selecionar dentro do timeline a área, o período onde você quer dar esse Rain Preview. No caso, onde ele vai dar Rain Preview é onde fica essa área cinza claro. Então, vamos colocar aqui de zero, arrastar e botar em dois segundos. Já que o nosso movimento vai até um, vamos colocar até dois. Clica no botão, insert ou até aquele play. Para renderizar o seu vídeo, você vem em Composition, Make Movie. O seu vídeo, então, é adicionado nessa lista chamada Render Queue, onde basta você configurar aqui o output do vídeo. Por exemplo, eu quero um FLV, quero um MP4 H.264. Tem vários presets que o programa de fornece. Se você quiser customizar, basta clicar aqui nesse link. E aqui na direita é para onde será gravado o seu vídeo. E aí você seleciona a pasta que você quiser, clica em Salvar e depois Renderizar. Bem, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, eu mostrei aqui o básico do básico. Existem diversas, infinitas outras possibilidades aqui. Diversas outras ferramentas que não tem como eu colocar dentro de um vídeo de poucos minutos. Precisaria de diversas aulas para mostrar cada ferramentazinha. Enfim, mas eu prometo que nos próximos tutoriais eu vou fazer tudo detalhadamente para vocês entenderem cada ferramenta que a gente vai utilizar. Valeu, até a próxima!